Oi Fubazadá, tudo bom com vocês? Gente, pra quem não tá entendendo, pra quem não tá conseguindo identificar Pra quem nunca assistiu Em Nome do Amor com Silvio Santos Eu sou o Cupido E Cupido dos bão ainda, querida Oi minha flecha Hoje eu vim aqui pra lá e fazer um vídeo de conselho pro dia dos namorados Um especial pro dia dos namorados, fubá do céu Pera aí que eu... Qual é que aceio bem isso aqui na ponta da flecha, coloca pra cá Então, como eu tava dizendo pra vocês, eu sou um cupido que não passa de um anjo Ocoviteiro, arrumador de caos e enguiços na vida dos outros, né? Tô sem asa porque eu sou um anjo que caiu do céu Caiu, bateu com a boca no chão, a hora que levantou tava sem dedo e eu gritava assim Focorro, focorro, focorro Ih, nojento Mas por outro lado eu sou um cupido moderno, querida Eu não preciso de asa pra viajar por aí Eu vou de helicóptero Que quem fica batendo asa é galinha, né querido? Aliás, eu despenei as minhas asas e fiz esse negócio belíssimo aqui, ó Que mulher chique usa em vestido, olha só, ninguém diz Tô me sentindo a Isadora Regina Mentira, tô parecendo aquelas galinhas de granja peituda Deixa eu pôr aqui pra dar um ar, né? Tá certo que anjo tem cabelo cacheado, mas eu tô de cabelo liso porque eu fiz uma escova marroquina Olha o movimento Tirei férias, né, esse ano Fui pros países do oriente pra dar uma vortinha de cabelo Já aproveitei, já fiz a tarde da escova marroquina Vortei lisíssimo Mais liso que carteira de pobre no último dia do mês Daí na volta da minha viagem eu passei no aeroporto A hora que eu cheguei lá foi confundida com a Claudete Troiano Um beijo, Claudete Troiano Daí depois da confusão eu cheguei lá no guichê do aeroporto A atendente olhou pra mim, olhou pro meu pé, olhou pra minha cara Ela falou assim, você vai querer uma passagem de avião? Eu falei, não querida, quem viaja de avião é você Olha pra mim, eu sou um cupido, eu sou um anjo, eu tô indo pro céu, eu quero a passagem de foguete Eu sou um cupido sim, gente Olha aqui a minha flecha Aliás, deixa eu tirar esse negócio aqui Que tá quente? E vá saber, né? Deve tá cheio de piolinha e de galinha A flecha tá um pouco torta de tanto acertar em coração de pedra por aí, vocês acreditam? Outro dia eu voltei depois de um dia cansativo de trabalho, sabe? Um tal de atira lá e apaixona aqui, atira ali e apaixona ali Nossa, aquele dia foi triste, o povo não queria apaixonar não Da hora que eu cheguei em casa, que eu fui tirar todas as minhas traias pra guardar a minha flecha, meu arco não embornar Vocês acreditam que tem o bico de um peito enroscado aqui? E bico do peito com cabelo aí da credios pai? Eu sei lá de quem que era aquilo, da onde era aquilo, alguém vai ficar sem mamar, né? Aliás, daqui uns dias eu vou ter que usar óculos também pra poder tá acertando o peito da mulherada na hora de fazer ela se apaixonar Porque cada idade da vida o peito tá num lugar As mais novinhas tem o peito em cima As mais velhas tem o peito mais pra baixo Se elas saem correndo no vento, os peitos ficam assim Tem umas que tá numa situação que o bico do peito tá relando no chão, quer dizer Eu vou ainda ter que acertar onde tá o peito pra acertar a flecha? Eu não tô tendo condições Se bem que ultimamente eu fui promovido pra outro cargo, né querida? Que um cupido normal que trabalha assim como qualquer um Tá tacando a flechada pra trazer o amor, pra fazer apaixonar Eu sou um cupido diferenciado, abonado, eu não trago amor Eu trago amante Mentira Gente, então vamos fazer esse vídeo de conselho aqui Porque se não for eu, querida, o seis definha Então eu preciso aconselhar o seis Antes de começar a aconselhar, se inscreva no canal É importantíssimo que você se inscreva Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos do canal Deixa eu colocar aqui, enroscar no pico do peito Que esse negócio não tá parando Aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui do canal Que ele vai tuxar mais vídeos no celular de seis Aperta o sininho também pro YouTube avisar o seis que tem vídeo novo E vamos que vamos, querida Vem na minha que vocês brilham Fumazinho, como agir diante de uma situação como essa? Você compra um presente finíssimo E ganha um presente sem vergonha Eu sei que tem que largar a mão de ser sem vergonha E parar de dar o presente finíssimo Sabe o que você faz? Passa num canteiro de flor do vizinho Arranca um tanto de flor Pega com tala e tudo Traz, põe na mão do seu amor E fala assim, isso aí é um buquê Foi comprado ali na Floricultura caríssima Escuta o meu conselho, não trate como vinho Que a gente trata como mijo de égua Não mentira Sabe o que você faz, gente? Você faz assim Dá um vale-presente pra ele Sem valor Dá assim, escrito vale-presente Você combina com alguma loja E deixa a loja avisada lá Que você vai ligar pra falar qual que é o valor do presente Espero você ganhar o presente primeiro Daí se ele te dá o presente caro Você dá o vale-presente Depois você liga na loja e fala assim Amiga, tá liberado Ele pode pegar o que ele quiser Agora, se ele vier com desaforo Embrulhado com massa e fita Você dá o vale-presente Liga lá e fala assim Amiga, ele pode comprar no máximo A caixa de fósforo Dividida em 12 vezes ainda Deus que me perdoe Fubá do céu O que fazer com esses maridos jaguaras Que não presenteiam suas esposas Que tanto fazem por eles Nem ao menos um abraço Puxa a orelha deles, fubá Amo seus conselhos É por isso que mulher rica Pega o cartão de crédito do marido Você já viu alguma mulher rica Tá na internet reclamando a situação? Não Elas estão ocupadas no shopping Moendo o cartão 10 Se o seu marido não sabe te dar valor Se valorize Saia da frente da pia Saia da frente do fogão Saia da frente do tanque Pega a carteira dele E vá pra frente do shopping E entre e gaste Seja feliz Agora, se você casou com um homem pobre, querido Daí besteou o macaco Vai ter que ficar bem sudo o dia inteiro Bacetando as coisas Bacetando porta de armário Pra ver se o seu marido percebe O que tá acontecendo O que fazer Quando o marido vai dormir na sala Começa a gemer no quarto Gente, essa cadeira aqui, ó Tá regindo Que não para de regir Então se você escutar um gemido É a cadeira Já que estamos falando de gemido Começa a gemer no quarto, querido Que ele vai ficar curioso Ele vai levantar daquela sala rapidinho Ai, fubá O que fazer Quando você quer atenção e carinho Mas o marido Só procura pra furumfar Sinto falta de momentos Juntos Sem ser só aquilo Um abraço Olha, hoje em dia Nem a catraca do sem parar Abre se você não for de gavar Você tem que pôr limite Ou seja Se não tá do jeito que você quer Não abre as pernas, né, querida Converse com seu marido E fala como que você gosta Fubá Que tipo de presente Dar pro namorado Pra não dar azar No começo de relacionamento Pois dizem que perfume Não é indicado Perfume não é indicado Porque é caro Na maioria das vezes Acaba o perfume E não acabou as parcelas Do que você tá pagando Do bendito Você tem que descobrir O que ele gosta de fazer Nas horas de lazer Se ele gosta de pescar Dê um acessório de pescaria Se ele gosta de futebol Dê uma camisa do time dele Pode ser falsa Lá ali no camelô Se ele gosta de beber Manda entregar bebida Na casa dele Com um cartão bem bonito E se ele gosta de você Deixa escrito no cartão Que o presente principal Vai tá embrulhado Só com o lacinho No pico do peito Mais tarde pra ele Aliás Se raspe antes, viu Fubá Tenho 42 anos E devido a decepções amorosas Não consigo gostar De mais ninguém Acho que meu destino É mesmo ficar sozinha O que eu faço, Fubá? Pois aproveita Se você não consegue Gostar de ninguém Saia conhecer gente Se divertir Beijar Quem não gosta Não se decepciona E quem não decepciona Não sofre por amor E lembre que não se apaixonar Não é o sinônimo De ter que ficar sozinha, né? Faça sua agenda E atenda os clientes Fubá do céu Eu te acompanho Há muito tempo E te persigo no Instagram Tá vendo, gente do céu? Me persegue lá no Instagram Persiga eu também Meu namorado Me deixou triste Aí eu peguei o cartão dele E fui no salão Arrumar e fazer a unha Fiz certo, Fubazinho Fez erradíssimo Devia ter aproveitado E ter feito o cabelo Colocado os cílios postiço Feito alinhamento de sobrancelho E comprado uma roupa bonita também E isso tudo Indo e voltando de táxi, querida Que quem anda arrumada E a pé É deputada Quando tá candidata na eleição Fubá, meu namorado é tão desinteressado Do relacionamento Que parece que já tô casado Há uns 10 anos Não penso nem casar mais Porque se com um ano de namoro Ele já tá assim Imagina depois de anos de casado O que eu faço, Fubá do céu? Já tentou acender uma vela Pra Santo Antônio Passar mel e cadela nas partes? Não, melhor não, né, gente? Imagina a cena Do coitado do santo lá no céu Vendo você pelada Com as pernas abertas Uma vela acesa Adoçando as partes Olhando pra cima E chamando o nome do santo Eu acho que... Eu se fosse o santo Não ia gostar de ver essa cena Olha, eu acho que você tem que conversar Às vezes a gente tem mania De ficar esperando Que o outro entenda os sinais, né? A gente fica bravo E o outro não entende o porquê Mas quem dá sinal é semáforo, né, querida? Então você tem que conversar Coloca ele sentado E fala como você se sente Fubá Fubá Eu fui casada Estou divorciada Há seis anos Já tive relacionamento Após o meu divórcio Mas nada que fosse Pra frente Na verdade No meu último relacionamento Entrei em um relacionamento Abusivo Agressões físicas Psicológicas Financeiras E abusos psicológicos Eu sofri Minha pergunta é Como encontrar o relacionamento bom E o mundo tão cruel? Olha, primeiro você tá de parabéns Por ter largado E não ter aceitado Ficar nesse relacionamento abusivo Tem mulher que fica a vida inteira Desse jeito Aí não tem coragem de largar A sorte que você largou Olha, você tem que ir tentando Ir conhecendo as pessoas E quando conhecer alguém Você não pode deixar Que aquela pessoa que chegou Pague por uma coisa Que aquele que passou fez E se não der certo Vai tentando de novo Faz igual Roda a roda Jequiti, querida Vai rodando a roleta Até chegar no prêmio Que você quer Fubá Sou a Vanusa Estou casada Há 19 anos Meu esposo Não dá presente Amo receber flores Ele sempre diz O importante É que eu te amo Me abraça Aff Não É ruim de falar Aff Por causa da falta dos dentes Aqui na frente Fica Frouxo Sempre isso Já eu levo café da manhã E sempre compro presente O que eu faço Fubá do céu Eu sou conto Liga lá Numa floricultura Escondida E manda entregar Um buquê de flor Bem lindo Na sua casa No seu nome E muito importante Quando seu marido Estiver na casa Viu Coloca lá anônimo A pessoa que mandou Daí você trata Aquelas flores com carinho Você põe no vaso Você sorri pra flores Fica sorridente E quando seu marido For reclamar Você fala assim Eu adoro ganhar flores Se você não deu Alguém deu Agora Se o seu marido Não se importar Querida Daí mexeu o macaco De vez O que fazer Com o marido Que me espera Chegar do trabalho Pra fazer janta E pôr roupa Pra lavar Começa a cobrar diária Né querida Se tem dois empregos Tem que ganhar Dois salários Fubá do céu A coisa tá difícil Ninguém quer nada Com nada Ainda não achei A minha metade Da laranja Beijos meu lindo Nossa E tombou um caminhão De laranja Da rodovia Esses dias Às vezes A sua metade Da laranja Eu tava lá Vá caçando Vá caçando O que você acha Fubá do céu Como falar pro meu marido Que quero de presente Do dia dos namorados Uma noite caliente Com o outro Não Porque nesse caso Quem ia ganhar o presente Não era você Seria o seu marido Ia ser um par de chifre Olha Você tem que conversar com ele Falar qual que é a sua vontade Falar desse seu desejo Falar assim Que você tá sentindo Faz dias já Uma vontade de jantar fora Que tem marido Que aceita Tem outros que já saem correndo Sem rumo pra vida Até a hora que ele bate O chifre do barranco Mas você tem que tentar a sorte Converse com ele Fubá do céu Te amo de montão O que fazer Quando o marido Só diz que essas datas São é comércio Querendo vender Pois faça parte do comércio Quando o seu marido Vier pedir alguma coisa de noite Você fala que a partir de agora O produto tá à venda Daí você pega o dinheiro Que você juntar E compra um presente Não mentira Não faça isso Que o seu marido vai xingar Explica pra ele Que é um gesto de carinho Que faz muita falta pra você Que você gostaria que fosse assim Senta com ele e conversa Gente A maioria dos problemas Dos seis Que vocês passam aqui pra mim Você resolve conversando Ai fubá do céu Quando o marido Está com uma barba enorme E a esposa tem nojo Pede pra tirar Mas o marido Se recusa Porque diz que gosta E ainda quer beijos Me ajude Fubá do céu Ai 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 Você já tentou Colocar mata-mato No shampoo dele Não, melhor não Faz assim Quando você for limpar a casa Que você achar algum pelo Outro da barba dele Que você vai achar Você pega o pelo Você guarda A hora que você for servir A comida dele Você põe o pelo Meio por debaixo De alguma mistura Debaixo de alguma coisa Uma folha de alface A hora que ele for comer Você fala Bem Olha lá Ai que nojo Cai um pelo da sua barba Que daí Às vezes vai conscientizando ele Mas avisa seu marido antes Porque vai que ele come O pelo Engasga Cheio de pelo na garganta Seu marido Barbudo Gritando Tocindo o pelo na garganta A hora que chega no hospital Vão querer passar gilete Que é pra depilar As tripas dele Ó Faz o seguinte Eu acho melhor Não raspe mais as partes Não raspe Deixa crescer a mata atlântica Deixa sair pra fora Da calcinha caranguejeira E fala pra ele Ó A partir de hoje é assim Querido Dá pra as pernas A hora que você for falar A partir de hoje é assim Enquanto você não raspar essa barba Eu não vou raspar a margarete O tamanho do pelo de cima Vai ser o tamanho do pelo de baixo E beijo beijo Fubazinho Meu atual Quer namorar comigo Mas nunca foi a um motel E não tem veículo pra gente ir E nem lugar pra gente Você sabe né Ele me trata como uma princesa Devo levar ele pra um motel Ou deixa ele se virar Abraços Leva ele sim Vai ser super legal Ele vai adorar Vai gostar do ser ainda mais Antes um namorado a pé Que te trate como uma princesa Do que um namorado com um carro Que te traga muita tristeza Fubá do céu Eu estou na pré-menopausa E creio que seja por isso Que não tenho vontade de namorar O que faço? Socorro Ah, independe Se você for casada Aproveita a data do dia do namorado E dê uma boneca inflável pro seu marido Fala assim A boneca aqui tá de férias Mas a que eu tô te dando não Apesar que não né Fubá Vai que o seu marido se acostuma com a boneca Um dia você chega na sua casa Tá lá seu marido Comprou na Shopping No Mercado Livre Dezessete bonecas diferentes De cada uma de um tipo Fazendo uma festinha Sozinho Sem você Quer dizer sozinho não Tá lá com a boneca aíada Tem umas três ou quatro Que tá enchida com gás hélio Você olha pra boneca Ela é melhor que você Ela voa e tem a fala fina Você não vai gostar Melhor não Ó Você precisa ir no médico Fazer reposição hormonal Parece que é isso que faz Eu não sei Fubá Precisa ir no médico Que o médico vai conseguir te orientar De preferência Vai no médico bonito Que se a reposição for boa Você já fica por lá mesmo Né querida E beijo beijo Ai acabou Fubá os conselhos Ah não acredito Tava tão gostoso Aconselhar vocês aqui Eu tava me sentindo Olha Gente esse é o Dando conselho Então especial Do dia dos namorados Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Espero que vocês saiam daqui Aconselhados e arrasados Adorei Fubá do céu Adorei esse cabelo Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada Boba assim como quem não quer nada Quem tiver namorado Agrade os namorados Quem tiver namorada Agrade suas mulheres Viu Ô raça de marido Que parece que Não quer agradar a mulher Agrade Eu que fico sabendo Que vocês estão maltratando elas Aqui do lado Tem dois vídeos pra você assistir Assista um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu E portanto Nós tá junto né Sofrer por amor Ai vai fazer o que Tchau Até o próximo vídeo